Então pessoal, primeira regra, escolha a área que você quer e para de rifar, para de estudar pra tudo. Por exemplo, eu, eu, Evandro, eu nunca me vi atrás do tribunal, eu fazia concurso pra polícia, tanto faz se você tá pra carreiras policiais ou tá pra carreiras de tribunais, essa brincadeira que eu tô te falando. Tanto que eu falo pros meninos, quem for estudar aqui pra Polícia Federal, não adianta que não vai ter vida boa não, igual a Polícia Rodoviária Federal, os meninos ficam lá e falam, pô, agora eu vou arrebentar. Ah, vai, você pega a estrada aqui, daqui a Foz, e o que você vê lá, parece um monte de estivador marrom, porque os caras ficam em cima do caminhão e você acha que eles botam a droga aonde? Em cima da madeira ou lá embaixo da carga de madeira? Lá embaixo da carga de madeira. Aí sobra quatro, cinco policiais de Rodoviária Federal e passa o dia inteiro descarregando o caminhão, porque o cara tá ogemado, você não pode colocar o cara pra descarregar a, 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 a... O cara que foi preso com a droga, você não pode colocar ele pra descarregar pra você achar a droga embaixo, senão eles te prendem por tortura. A lei 9.455, você tem que deixar o cara algemado e você, seu peão, ir lá e tirar. Mas o cara fica contente porque é o que ele quer fazer na vida dele, não é, Goiano? É o que quer fazer, a realização da vida do cara. Falo todos os dias, pô, cara, você é policial federal, legal, fica todo bonitinho, distintivo, o negócio aqui, vai lá pro Amapá, Macapá, Roraima, Acre, o cara vai chegar e vai falar pra você, joga o fuzil pra trás, toma uma foice, tá vendo lá, aquele um alqueiro de maconha? Corta o dia inteiro e o cara vai fazer feliz, porque é o que ele quer fazer. A mesma coisa é o cara que tá trabalhando pra tribunal. A mesma coisa é o cara que quer ser analista e auditor da Receita Federal do Brasil. E assim, se você sonhar em trabalhar na NSS, cara, se você acreditar, ninguém segura você. Ninguém te impede de chegar onde você quer chegar. Se você tiver paciência, se você tiver foco, mira um concurso e vai mirar até o final. Lógico, uma carreira, né, pessoal? Você faz um, caiu, faz um outro, caiu, faz um outro, caiu, faz outro, mas tem que ter pelo menos um arcabouço ali inicial das matérias e ter paciência. Tchau, tchau.